Uma teoria científica não passa de um modelo matemático que concebemos para descrever nossas observações. Ela existe apenas em nossa mente. E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, dia 23 de abril, dia mundial do livro, isso mesmo, dia mundial do livro, iremos falar de um livro muito especial, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Eu li esse livro faz alguns meses aí, no último vídeo de livro aqui do canal, que foi sobre um livro de física. Eu falei que estava começando a ler esse livro aqui e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Por estarmos no dia mundial do livro, a Amazon colocou vários livros em promoção lá no site durante essa semana. Então se você quiser, eu vou deixar aí o link da Amazon para você poder olhar, se você quer algum livro que você quer ler lá, para você comprar com promoção. Ou se você quiser mesmo ler, Uma Breve História do Tempo, eu vou deixar o link aí embaixo, que também está na promoção por conta dessa semana aí. Agora que vocês já sabem que vocês podem comprar vários livros com promoção na Amazon, por esses links que estão aí na descrição, e também tem muitos e-books lá, que estão de graça. Então você que gosta de ler no Kindle, por exemplo, você pode comprar aí... Comprar não, de graça os e-books. Então vamos falar um pouco sobre esse livro sensacional. Esse trecho que eu comecei aqui o vídeo falando que a teoria científica, ela não passa de um modelo matemático, que a gente concebeu para descrever as coisas, é de uma parte do livro que ele está falando sobre o tempo imaginário. E essa pode ser uma ideia um pouco intuitiva, assim, pouco fácil de compreender, porque é o tempo medido, só que sem ser nos números que a gente conhece, que são os números reais. São medidos nos números complexos, que são os números imaginários. Para quem é muito familiarizado com a matemática, tem uns números que são um pouco estranhos, que a gente chama de números complexos, que eles são um pouco estranhos mesmo. E o tempo, ele pode ser medido através desses números. Esse tempo é chamado de tempo imaginário. Aí ele está falando aqui que simplesmente não importa o que seria esse tempo. Porque olha o que ele diz aqui. É simplesmente uma questão de determinar qual a descrição tem mais utilidade. Porque se alguém perguntar qual deles é o tempo real, né? O tempo imaginário, que é esse que a gente usa números imaginários para descrever o tempo, ou o tempo que a gente descreve com números normais. É simplesmente uma questão de determinar qual descrição tem mais utilidade. Então, como a teoria, as teorias científicas, elas são feitas para a gente entender o mundo, a gente faz ela da forma que seja mais conveniente para descrever as coisas. Então, não necessariamente tem uma coisa certa. Eu achei bem interessante essa ideia para começar aqui. Então, vamos aí partir para o resto do livro. Uma breve história do tempo, como o título do livro já diz, é uma breve história sobre o tempo. O livro é de cosmologia, que é o ramo da ciência, da física, que estuda qual foi a origem do universo e como o universo foi evoluindo conforme foi passando essa coisa tão estranha que chamamos de tempo. E Stephen Hawking foi um dos físicos mais importantes do século XX. Ele fez várias descobertas, principalmente sobre cosmologia, evolução do universo, sobre buracos negros. E é muito interessante porque várias partes do livro, ele fala como ele descobriu o conceito que ele está passando para a gente. Então, a gente tem um raciocínio, não de como aquela coisa funciona, mas sim a pessoa que entendeu, que concebeu aquilo como verdade, explicando para a gente como que ela mesma pensou aquela coisa. Então, é muito interessante isso. Falando um pouco mais de Stephen Hawking, esse físico aqui, talvez você tenha já visto alguma foto dele. Ele foi um físico muito famoso que viveu no século XX e no século XXI, porque ele faleceu em 2018, se eu não me engano, então faz pouquíssimo tempo. Talvez você lembre de quando isso aconteceu, né? E ele ficou muito famoso por esse livro, que foi um livro que levou conceitos muito difíceis da física. Então, conceitos como a relatividade de Einstein, como a mecânica quântica. fala sobre a origem do universo, que é uma tremenda dúvida na física. O que tinha antes do universo, por exemplo, se existia alguma coisa, se o tempo existia, se o tempo faz sentido antes do início do universo, do Big Bang. Ele vai falando de tudo isso e o livro ficou muito famoso, porque ele conseguiu falar isso de uma forma acessível. Eu não vou dizer para vocês que o livro é de leitura fácil, porque, por exemplo, se você nunca leu nada de física, talvez eu até te recomende que você leia outro livro antes. Por exemplo, esse livro aqui, que eu falei no último vídeo, Sete Bredes de Estões de Física, é um livro, assim, para ler o total. Você não sabe nada de física, você lê ele e você consegue pegar as ideias, assim, bem simples, bem simples, né? De forma bem simples. Já esse livro aqui, não digo que seja um livro difícil, mas tem umas partes que você fica meio encucado, que você não consegue entender direito, tem que ficar lendo e lendo. Então, às vezes, por exemplo, para mim, foi mais fácil de ler, porque muitos dos conceitos que foram apresentados aqui, eu já tinha lido em outros livros de física que eu li. Então, foi um pouco mais simples de levar. Então, se você ainda não é muito chegado à física, ou você quer começar a ler alguma coisa de física, eu recomendo que você comece a ler outras coisas. Esse livro aqui é uma ótima indicação, ele é bem fininho, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ele. É bom para você já pegar o gostinho e não embarcar direto nesse, que, como eu disse, não que seja um livro difícil, mas algumas partes podem ser de difícil compreensão. Eu quero falar isso porque é um livro tão sensacional, que traz ideias tão legais, que eu não quero que você tenha uma experiência ruim, porque muitas pessoas, quando eu falei que estava lendo, falaram que começaram a ler e não gostaram. E talvez tenha sido por isso, porque a pessoa não tem nenhum contato com nenhuma ideia da física, e não que eu tenho contato com pouquíssimas coisas, eu tenho contato com física do ensino médio e algumas poucas coisas que eu leio. Mas eu digo, a pessoa não tem contato nenhum com física, sabe, nenhum contato. Aí, às vezes, fica difícil, e a pessoa vai perder a oportunidade de, assim, ter uma experiência, de se encantar com um livro tão fenomenal, por conta dessa dificuldade de entendê-lo. Então, eu recomendo aí, para você não perder essa oportunidade de ler esse livro, que você, se você nunca deu nada de física, lê algumas outras coisinhas antes. Uma breve história do tempo, então, como o nome já diz, ele vai contar aí uma história de como o universo foi evoluindo. Ele fala dos físicos, dos cientistas que já passaram por essa terra, que fizeram feitos históricos por aqui. Fala do Newton, do Galileu, do Einstein, fala de muitos. E ele fala bastante, porque hoje, os cientistas, desde a época em que Stephen Hawking escreveu esse livro, até hoje, eles tentam achar uma teoria que unifique as teorias fortes da física, né, que explicam, basicamente, as coisas. Que seria a teoria de Einstein, a relatividade geral de Einstein, que explica o macrocosmo, as coisas grandes, e a mecânica quântica, que explica as coisas muito pequenas. Os cientistas tentam juntar essas duas em uma única teoria, que seria uma teoria unificada. E ele fala bastante sobre isso. E eu achei até bem interessante, porque ele fala que tem algumas incongruências, que se você juntar essas duas teorias, é como se elas não se batessem. Então, para conseguir juntá-las, vai ter que fazer alguma modificação em alguma das teorias. E, assim, pela minha interpretação, o que ele deixa entender é que a teoria da relatividade vai ter que ter alguma modificação. É porque a teoria, a mecânica quântica, ela é uma teoria mais rígida. Mesmo todo mundo, hoje em dia, né, tem coach quântico, todo mundo se pagando, como se falasse de física quântica, falando de umas pseudociências. Mas é uma das teorias mais sólidas da física. Eu acho que é a mais sólida. Então, ele fala que, para elas se unificarem mesmo, precisaria de umas mudancinhas. Para quem não sabe, né, o Stephen Hawking tem um filme que é maravilhoso, que chama A Teoria de Tudo, né? Chamam A Teoria de Tudo, a teoria que unificaria a relatividade com a mecânica quântica. E o filme chama A Teoria de Tudo, um filme sensacional, que eu recomendo muito que você veja. Se você não quer ler o livro, recomendo que você veja um filme sensacional, que passa pela vida dele, e mostra aí como ele fez muitas descobertas. Um filme sensacional emocionante, cara, emocionante. Mostra a vida dele, que foi sofrida, porque como vocês podem ver aqui, ele tinha uma doença que ele sofreia atrofia nos músculos, e ele foi perdendo o movimento conforme foi passando a vida. Quando ele já estava agora, em 2018, há pouco tempo atrás, ele praticamente não se movia. Ele até ficou muito famoso pela sua voz, não a que ele nasceu, mas a voz do robô, da cadeira, na verdade, que ele usava para se comunicar, que é uma voz meio que robotizada. Ele ficou muito famoso por essa voz, porque ele perdeu a fala conforme os músculos dele foram se atrofiando. Eu quero ler uma parte aqui para vocês, que eu acho bem interessante. Nesse livro ele fala bastante, quem faz muito isso, eu acho até engraçado. Por exemplo, no livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, ele fala bastante sobre Deus, na questão que as pessoas jogam muitas coisas que elas não sabem responder, para que isso foi Deus que fez, então eu não sei responder isso. e ele fala bastante sobre isso, de o que o criador fez, por que o criador, se houve um criador, por que ele fez o universo do jeito que ele é, né? Então ele fala sobre isso nessa parte aqui. Quem fala também sobre isso é o Marcelo Glazer, no livro que eu li dele, A Dance do Universo, ele fala bastante sobre isso. E eu vou ler aqui essa partezinha que eu acho bem interessante. Nesse contexto aqui, nessa parte, ele está falando sobre o universo, que o universo ele é contido em si mesmo. Então o universo ele não tem borda, é como se fosse ele contido em si mesmo, então ele não tem borda, não tem fim. É o universo contido em si mesmo, eu não sei explicar de uma forma diferente que não falando isso. Então eu vou ler aqui só para vocês não ficarem assim por fora do que estava sendo dito, né? A ideia de que o espaço e o tempo talvez compõem uma superfície fechada sem contorno acarreta também profundas implicações para o papel divino nos assuntos do universo. Com o êxito das teorias em descrever os eventos, a maioria das pessoas passou a acreditar que Deus permite o universo evoluir de acordo com uma série de leis e que ele não intervém para violá-las. Contudo, as leis não nos dizem como deveria ser o aspecto do universo no início. Ainda teria cabido a ele, a Deus, dar corda no relógio e decidir como pô-lo em funcionamento. Contanto que o universo não tenha tido início, podemos supor que houve um criador. Mas se o universo fosse de fato absolutamente contido em si mesmo, sem contorno nem borda, ele não teria início nem fim. Ele simplesmente seria. Nesse caso, qual é o papel de um criador? Então, essa pergunta que ele faz. Se o universo não tem, ele é contido em si mesmo, então ele não tem borda, então ele não teve um início, não teve um fim, então qual seria o papel do criador? Porque muitas pessoas dizem, por exemplo, que a ciência explicou a evolução do universo, ela explica, ela interpreta a evolução do universo, só que não consegue explicar ali o momento que o universo começou, o que tinha antes dele. E isso é atribuído ao criador, a Deus. Ele fala que se o universo for contido em si mesmo, não teve um início, não terá um fim, onde está Deus? Eu não quero bater com nenhuma religião nem nada, eu sou religioso, mas eu acho bem interessante essa ideia de você fazer esses questionamentos e botar a gente para pensar, porque é interessante isso, você pensar e que a única coisa que é intrínseca a nós é o pensamento. Olha que a coisa que nos diferencia dos animais, como disse o Gilberto Garbi num livro dele, Romance das Equações Algébricas, que eu até já falei aqui no canal, a única coisa que nos diferencia dos animais é que nós conseguimos pensar. Então por que não exercer isso que é tão importante e que talvez falta tanto em nossas vidas, que é o ato de pensar. Então fica aí para você refletir um pouco também. Então esse foi o vídeo, não posso nem falar que esse foi o livro, porque o livro é muito mais do que esse mero vídeo, de verdade, eu recomendo muito que você leia das fontes de pessoas fenomenais que já passaram por essa terra. A forma mais genuína que você tem de chegar a uma ideia de alguém que foi muito importante para a história do planeta é lendo da própria obra dessa pessoa. Então por exemplo, você pode estudar a seleção natural na escola, mas você nunca vai saber exatamente o que pensou Charles Darwin se você não lê a coisa mais próxima que tem de chegar dele, que é a obra que ele deixou para a gente. Então se você quer entender mais sobre as coisas, leia as fontes que desenvolveram aquelas coisas que talvez você aprenda e compreenda muito mais do que só escutar alguém falando sobre isso. Então recomendo muito que você leia Uma Breve História do Tempo do Stephen Hawking se você quiser ajudar o canal você pode comprar pela descrição nos links e também comprar com desconto nessa semaninha maravilhosa. É isso, se você gostou do livro e do vídeo deixe o seu like para me ajudar se inscreve no canal um beijão e até a próxima. Leiam porque a leitura muda a nossa vida e com certeza as ideias contidas nesse livro mudarão também a sua. Vamos lá e beijão. e beijão.